Fala meus queridos amigos, hoje a gente está com essa Strada Adventure cabine dupla e vamos responder a seguinte pergunta, para que serve esse carro? Picape compacta não é novidade aqui no Brasil, tem já há muito tempo, mas geralmente era cabine simples algumas picapes ganharam versão com cabine estendida, justamente por ser uma picape compacta para você continuar tendo uma boa caçamba, e aí a Fiat foi e teve a ideia de fazer uma cabine dupla ganha mais espaço interno, mas diminui bastante o volume de carga ali na caçamba mas será que ainda é um carro versátil, é um carro útil, vale a pena você comprar uma Strada? Vamos falar especificamente dessa mecânica aqui também, será que ela é problemática, tem muitos defeitos crônicos é cara de manter ou não, se você está pensando em comprar uma picape cabine dupla, está considerando a Strada assiste esse vídeo porque eu acho que vai ajudar bastante antes da gente começar a falar do carro, eu queria pedir duas coisinhas primeiro, para vocês se inscreverem no canal, não esqueci de dar um like, compartilhar o vídeo com os amigos isso ajuda bastante a gente a fazer mais conteúdo aqui para a plataforma, isso motiva a gente e o outro é o agradecimento a Brilho Diplomata, o concessionário que cedeu aqui esse carro para a gente fazer essa avaliação, tem excelentes veículos, está disponível para compra lá esse aqui lá no site da Brilho Diplomata então, quer carro de confiança? Entra na brilhodiplomata.com.br antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a aparência do carro tem algumas características marcantes farol com projetor, a gente tem duplo farol de milha o carro, ele por ser adventure, tem essas polanas no para-choque tem repetidor de seta aqui tem o estribo aqui como dá a impressão de ser uma picapezona mesmo aqui, esse carro tem três portas do lado do motorista não tem porta mas aqui, abre para acesso dos caronas aqui atrás e tem um estribuzinho bem bacana apesar do carro não ser muito alto a altura do solo é um pouquinho maior do que a estrada convencional é mais estético do que funcional mesmo um outro recurso bacana, cara para quem curte uma praia, duna você fazer aqueles passeios de bugre dá para fazer algo bem semelhante nesse carro aqui ele tem esses estribuz aqui atrás tanto no vidro basculhante quanto no teto é só tirar a capotinha marítima sobe em cima e você se diverte aqui, segura, prende bem o ideal é até botar um cintinho de segurança aqui nesse estribo só para caso você dê algum mole de soltar não aconteça um acidente mas tem uma carga útil aqui atrás bem bacana eu acho que talvez o ponto mais importante desse carro é a gente falar sobre a utilidade dele aqui a gente tem uma caçamba de 680 litros com capacidade de 650 quilos e eu acho que isso daqui é o que vai definir 680 litros não é uma capacidade de carga gigantesca principalmente se a gente comparar com uma picape fica pequeno se a gente comparar com a cabine simples porque simplesmente é quase metade só que você tem que se atentar ao seguinte 650 quilos com esse volume aqui sabe para quem que é interessante? um jovem empreiteiro que precisa cargar um material de construção aqui dá para botar bastante saco de cimento 650 quilos daí mais ou menos uns 13 sacos de cimento de 50 quilos o volume aqui vai dar para você botar dá para você botar caixa de porcelanato piso porcelanato ou seja isso aqui é muito versátil principalmente para quem qualquer profissão que você exija um peso de carga muito grande não necessariamente um volume muito grande por que isso? tem uma característica muito legal na estrada e eu acho que esse é o ponto mais forte da estrada em relação a maioria das outras picapes compactas é essa suspensão traseira ela é um eixo simples com fecho de mola não é mola helicoidal então cara isso aqui aguenta muito peso aguenta muita carga já vi gente transportando quase uma tonelada em cima de uma estrada entendeu? e aguenta peso não é de dar manutenção é muito robusta cara, talvez eu vou até falar para vocês se a gente subir um pouquinho o patamar e for para a Fiat Toro ela não tem essa suspensão tão resistente quanto a estrada então assim é uma das picapes que eu mais gosto por conta dessa suspensão aqui o espaço mais reduzido não quer dizer que você vai ter perdido totalmente a função de picape justamente em função de você ter uma quantidade de carga muito boa aqui para você colocar você só vai perder em volume talvez não serve muito se você precisa transportar coisas muito compridas e tal mas a maioria dos usos aqui eu acho que vai dar certo e se você precisa de um carro para carregar peso não tanto volume eu acho que a estrada é um carro interessante vamos agora falar do interior então meus queridos amigos agora a gente está dentro do interior da estrada Adventure e assim né a gente pode dizer que não é muito diferente de uma Palio Adventure que lembra também é uma Palio convencional vamos falar um pouquinho do espaço interno aqui na dianteira olha eu tenho 1,80 se eu regular aqui todo para trás vai ficar muito afastado para mim então mais ou menos aqui é o ideal para mim a altura do teto aqui está bem afastado então espaço para uma pessoa de 1,80 aqui na frente muito bacana quanto ao conforto do banco cara é um banquinho bem macio mas ele não tem muito apoio lateral aqui embaixo aqui em cima até tem é o suficiente para o carro não é um carro com uma proposta esportiva então o interior aqui o banco eu acho condizente com a proposta do carro o espaço interno me agrada se a gente for falar do painel bem ele é bem rusco simples acabamento em plástico lembrando essa picape é derivada de um carro popular do Palio né então assim o que a gente tem aqui que é o diferencial bem esse acabamento todo pintadinho aqui muito bonito a gente tem os botõezinhos cromadinhos e principalmente essa tartaruguinha aqui com os indicadores de bússola inclinação lateral e inclinação longitudinal isso daí é bacana para quem costuma fazer algo parecido com uma trilha pegar um asfalto ruim entendeu ajuda até na hora de você saber se o carro está muito inclinado ou não se você está numa subida muito íngreme ou numa descida é um mostradorzinho que na maioria dos carros seria inútil mas como a proposta é ser um carro aventureiro é algo interessante um recurso tecnológico bacana que tem é o retrovisor elétrico aqui que você pode fazer a mudança sem precisar ir lá e colocar a mão você tem um volante bem ergonômico fácil aqui de você dirigir o painel é muito bonito tem um grafismo ali que lembra sei lá como se fosse uma espécie de um mapa com um terreno com elevação muito bacana esse grafismo é um carro todo caracterizado como se fosse um carro off-road ele é um câmbio manual tem um bom engate aqui é uma boa posição um freio de mão aqui senti falta de um apoiozinho de braço mas a realidade é que é um carro bem pequenininho bem compacto entendeu mas tem dois porta-copos aqui tem um porta-tinha treco tem airbag do carona airbag do motorista então assim pelo menos tem a segurança básica um porta-luvas com um espacinho aqui minimamente aceitável esse carro aqui já é o Fiat Connect com o rádio dele com bluetooth cheio de recursos aqui aqui dentro a gente tem leitor de USB para o rádio muito bacana é um interior bem simples é um carro derivado do Palio mas para quem está precisando de um carro para trabalho eu acho que é condizente e minimamente confortável Wagner você acha que esse carro serve também como um carrinho para a família atende então olha só para responder essa pergunta eu queria mostrar um detalhe para vocês me foi perguntado sobre carro para a família e aí eu regulei o banco lá para frente para a minha altura e vou tentar entrar aqui atrás primeiro detalhe ele é três portas só da entrada do lado do carona não dá para entrar pelo lado do motorista atrás vamos lá eita olha até que deu para eu sentar aqui atrás mas minhas pernas estão bem abertas eu tenho um espaço aqui para a cabeça tenho tenho até um espaço é quase quase olha só estou encostando se eu for eu tenho que ficar um pouquinho curvado então para um cara de 1,80 1,90 não vai entrar aqui atrás de 1,80 já fica bem apertado dá para botar dois aqui forçando o joelho com o joelho se for uma família de dois adultos e duas crianças aí cabe vai ficar tranquilo mas se for uma família de quatro adultos aí já não cabe Alex vai ter que ser outro carro mas se você precisa de um carro para você trabalhar você vai fazer o uso durante a semana e precisa só tem condições de ter um carro no final de semana você vai sair com ele cara eu acho que só não é um carro adequado para você fazer uma viagem com dois adultos atrás então a gente pode dizer que é um carro bem versátil mas limitado você pode fazer um uso desse carro para trabalho também para a família mas com suas limitações sim ele é um carro limitado porque é um carro compacto o que você tem que ter na cabeça é que isso daqui não é para quem quer luxo não é para quem quer tirar onda não é para o cara sair e ter um baita carrão isso daqui é um carro de trabalho o ideal é que a pessoa ela tenha que usar a função de picape senão era melhor você simplesmente comprar uma Palio Adventure é, eu posso até falar um relato de um amigo ele tem esse carro ele tem loja de frutas lá no Seasa e tem duas filhas então para ele é perfeito Bagram usa a caçamba para carregar as frutas dele todo dia e para sair final de semana com as duas filhas ali menores de 10 anos é espaço para ele para a esposa e para as duas meninas é um carro para o dia a dia tranquilo nesse caso você consegue reparar que é muito melhor ele ter uma estrada Adventure cabine dupla do que ele ter uma Palio Adventure por exemplo ele poderia colocar as verduras dentro da Palio talvez até caberia mas a capacidade de carga da Palio é bem menor o volume de carga é menor também então como ele precisa de um carro sem contar que cara verdura geralmente suja muito ia estragar o interior do carro dele ia ficar cheirando as coisas que ele carrega ia ficar deixando cheiro dentro do carro então assim nesse caso dele fica um uso evidente de que pô é bem melhor a picape do que o carro agora você já sabe para que serve ter uma estrada Adventure mas será que é um carro que vale a pena tem muito problema crônico essa sempre é dúvida e é onde a gente pode trazer o diferencial do vídeo aqui falar um pouquinho da mecânica do carro esse carro sai com motor 1.8 16 válvulas e torque mesmo motor que equipou linha até Renegade e tudo mais ele tem alguns probleminhas crônicos principalmente parte de vazamentos vazamento de óleo ele tem vazamento de óleo no suporte do filtro de óleo dele na junta do cárter na tampa de tuxo isso daí cara essas vedações ressecam mais ou menos a cada uns 3 ou 4 anos você tem que substituir as vedações por que isso? simplesmente é o material a borracha resseca e acaba dando uma vazadinha de óleo é cara essa manutenção? cara não chega a ser muito caro não se não me engano a junta do cárter está na faixa de uns 150 180 reais mão de obra você deve gastar uns 300 350 dar um trabalhinho para fazer suporte do filtro de óleo a junta se não me engano está uns 110 reais 120 original você pode gastar mais ou menos uns 100 reais de mão de obra para trocar o suporte do filtro de óleo juntinha da tampa de tuxo cara eu troquei uma semana retrasada acho que foi 180 reais original mão de obra 150 reais então assim não é uma manutenção que chega a ser muito caro mas é chato você ter um carro vazando então se você for comprar um carro desse dá uma olhadinha vê se está sequinho tudo certinho se tiver um vazamento você sabe que também não é nenhum bicho de sete cabeças dá para resolver fora isso cara é um motor tocado por corrente de comando não costuma dar muito problema é manutenção da parte de motor bem simples ali Wagner é um carro bem completo bem versátil mas quanto fica para fazer uma embreagem desse carro ah cara olha um kitzinho original essa embreagem é hidráulica você deve gastar em torno de uns mil e cem mil e duzentos reais no kit com um atuador você gasta aí para fazer uma embreagem dessa uns dois mil dois mil e quinhentos geralmente quando você desce a caixa você vai ter que botar óleo de freio vai botar óleo de caixa gastar uns dois mil e quinhentos reais e assim não é baratinho como um paleo 1.0 mas não custa mais do que você tem uma paleo 1.8 por exemplo entendeu é o mesmo custo de manutenção de uma paleo adventure não tem diferença e suspensão desse carro qual o tipo de suspensão que ele utiliza mais ou menos um custo de mão de obra e peça para a gente deixar esse carro filhar então suspensão desse carro aqui você tem uma mcpearson na frente independente e atrás você vai ter um eixo rígido com feixe de molas e cara quase não dá defeito só você trocar os amortecedores a cada 60 mil quilômetros os amortecedores traseiros cara se eu não me engano não sai a mais do que 250 reais cada um vai dar uns 500 reais o par original dianteira você deve gastar dianteira tem um pouquinho mais você vai ter o kit ali do amortecedor e tal você não gasta para fazer a suspensão dianteira mais de 2 mil reais mão de obra peça e tudo ou seja um carro de manutenção relativamente barato entendeu digo 2 mil reais você colocar amortecedores kit balança cara é muito barato então assim se você me perguntar assim pô Wagner vale a pena ter uma estrada adventre tipo assim eu prefiro muito mais a palio adventre como carro mas o cara que precisa na caçamba na categoria para onde ele pode fugir vou dar um exemplo eu tenho a oficina lá eu tenho o Marelo e Candy cara é um excelente carro mas eu tenho que fazer um motor de vez em quando levar para a retífica eu tenho que botar na mala do meu carro querendo ou não a mala do meu carro sofre está machucada entendeu o carpete querendo ou não por mais que você embalhe tudo direitinho onde tem os acabamentos acaba roçando sempre alguma coisa eu poderia ser muito bem é... cairia muito bem uma estrada adventre para o meu uso por exemplo Wagner e a concorrência de agra desse carro? olha a gente pode dizer que a gente tem a concorrência com a Saveirinho cabine dupla de carro para carro cara assim eu acho que a estrada tem algumas vantagens por exemplo esse isfo traseiro com feixe de mola é uma vantagem ao meu ver a Saveirinho é mola helicoidal deixa a Saveirinho um pouquinho mais confortável mas perde a principal função dela que é a capacidade de carga e sem contar que o Moto Z1.8 tem um desempenho muito melhor do que 1.6 8 válvulas não é uma mecânica ruim da Volkswagen não é cara não é de quebrar mas assim de motor para motor o e-torque ele tem um desempenho melhor e a economia de combustível fica bem parelho então galera é aquele negócio né a gente vai ficando por aqui foi um videozinho mais simples não tem muita coisa aqui para a gente trazer sobre esse carro é um carro relativamente simples de manter barato não é difícil acho que o principal diferencial que você tem que procurar na hora de você comprar uma estrada é um carro bem conservado com a manutenção em dia que esteja funcionando tudo certinho dá uma olhadinha lá no arrefecimento se não tem ferrugem dá uma olhadinha se não tem vazamento ali no motor que cara a única coisa que não pode acontecer é dar um aquecimento ou faltar óleo que aí o motor vai quebrar não tem motor que aguente isso tá bom? então é isso meus amigos a gente vai ficando por aqui queria agradecer por vocês estarem até agora e não esquece de se inscrever no canal dar um like compartilhar esse vídeo entra lá no site da Brilho Diplomata vê se tem algum carro pra vocês e até a próxima